Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e nós estamos completando, infelizmente, a triste história de 10 anos da Boate Kiss, um incêndio que matou 242 pessoas faz, completou 10 anos. Aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013 e deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridas. O drama começou quando o vocalista da banda Guisada Fandangueira acendeu um objeto pirotécnico no show, queimando a espuma do teto. Sem saída e a boate superlotada, sem equipamentos para combater o fogo ou saídas de emergência, suficientes para todas as pessoas. Muitos morreram asfixiados, carbonizados e até mesmo pisoteados durante toda a confusão. O inquérito policial responsabilizou um total de 28 pessoas pelo incêndio que aconteceu na Boate naquele dia. Desde membros da banda, que tocava naquela noite, até os produtores e donos do estabelecimento também. Apenas quatro foram denunciados pelo Ministério Público. Os sócios da Boate, Elisandro Spor e Mauro Hoffman. O músico Marcelo de Jesus e o produtor de palco, Luciano Bonilha. Todos por homicídio doloso. É com dolo. O cantor da banda, Marcelo de Jesus, foi denunciado por fazer show pirotécnico com sinalizador de uso externo não aprovado e não apropriado para casas noturnas. Foi ele quem acendeu o artifício que causou o incêndio. O produtor da banda, Luciano Bonilha Leão, foi à tarefa de comprar os artefatos pirotécnicos para o show daquele dia. Ele disse que a banda já havia feito outros shows no local e que não sabia sobre o risco de incêndio. Elisandro Spor e Mauro Hoffman se tornaram réus por assumir o risco ao usar nas paredes e no teto espuma altamente inflamável. Além de outras transgressões, como a superlotação, falta de segurança e alvará de funcionamento. Os quatro réus foram levados a júri popular em dezembro de 2021. Após dez dias de julgamento, foram aí condenados a penas que variam entre 18 e 22 anos de prisão, mas esse ainda não foi o fim do processo. Sem data para novo julgamento, dez anos se passaram sem que a justiça encontrasse os culpados pelas 242 mortes. Todos os dias a equipe Terra produz conteúdos para te informar sobre o que aconteceu no Brasil e no mundo. É do site Terra Notícia. Acompanhe aí o site Terra também. Então, nós vemos aí dez anos que se passaram com 242 mortes e 600 feridos na Boa Esquisa. E a espuma queimada, ela vira o tipo de um cianureto, o mesmo cianureto que foi usado nas câmeras de gás na Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, muitas pessoas conseguiram até sair de dentro da boate, mas não conseguiram resistir ao veneno da espuma queimada. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, comente e compartilhe, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho